Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Mais singles e quando eu lançar o álbum eu vou abrir uma caixinha de perguntas e perguntar sobre o álbum. Aí vieram perguntando várias coisas do álbum e eu me lembro a primeira que desencadeou mesmo como é que você espeta o seu cabelo e tal, essa coisa assim. Eu falei, eu bato uma, pego a porra e coloco na cabeça, é assim. Aí já começou, aí começou a vir várias perguntas aleatórias. E aquela coisa, deixei levar, entendeu? Deixa eu tirar um sarro e aí vem uma do cozinho lindo e branco, né? Manda um abraço para o Zinho, essa também. E eu caí, eu caí, eu confesso. I fall, I'm in for the fall, ok? Eu caí e beleza. E aí eu senti que o pessoal também começou a se divertir. Nessa pandemia, a gente tem essa coisa da internet que é fantástica, né? Você mesmo aqui, você tem essa comunicação para as pessoas. E ao mesmo tempo é uma coisa que eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque cria uma ansiedade filha da mãe das pessoas. Tempo interno. Em jovens e velhos, em todo mundo. É, porque, né? Por quantos casais você vai assim no restaurante, os caras nem estão se falando, eles estão assim. Tempo inteiro embaixo, cara. Ou andando na rua mesmo, é uma coisa... Eu vi um vídeo outro dia só de pessoas sendo atropeladas olhando para o celular. Para você ver. Dez pessoas, pá, pá, pá. O cara não larga o negócio. É o maior vício de todos os tempos, eu acho, né? Caralho. O celular é muito louco. E ao mesmo tempo é fantástica a tecnologia. Eu tinha até uma música que eu lancei depois, quando a gente parou de tocar, eu parei de tocar com o Brothers, do meu álbum, chama Digo O Que Você Pensa, né? E a música chamava Fanáticos Virtuais. Como é que é a letra? Como é que é? Fanáticos virtuais, com suas crises existenciais, despejadas nas redes sociais, fazem mentiras parecerem reais, tendências comportamentais, escondem carências emocionais. Com meu smartphone não estarei, só jamais, das redes sociais, não estarei, só jamais, ofertas autopromocionais, não estarei. Eu sou os fanáticos virtuais, tá ligado? Então era uma... Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa que a gente só tem que saber como usar ela, né? O cabelo. Sim. Da onde você tirou o cabelo é inspiração do Billy Idol? Também, mas primeiro de tudo veio de Shane Oran, because I'm a surfer. Me fala que eu já vou pesquisando na hora que eu tô curioso de verdade. Então puxa, Shane Oran, surfista australiano, com propaganda pra Rip Curl. Oran. Rip Curl. Surf. Ok. Surf. E esse é um estilo, já viu ele aí? Como é que escreve o nome do cara? Para aí. Shane C-H-A-A. Põe... Agora eu não me lembro exatamente. Shane Oran. Oran é com H, Warren, eu acho. Oran. Você quer que eu puxe aqui? Surf. Oran, não tô encontrando. Não, Shane. Eu vou achar aqui pra você. Shane. Rip Curl. Shane Oran. Era um australiano que tinha o cabelo... Eu não tô achando. Loiro. Apareceu o Xamã. Não, não, não. Eu vou por aqui achar. Peraí, eu vou achar aqui pra você. Eu quero ver o Xamã. C-H-E-Y. C-H-E-Y. É. N-E. Eu achei. E aí põe Oran. Sim, eu me lembro direito de mais um nome. Tudo bem, vai. Depois a gente... Não, mas a gente vê aqui. Eu vou achar aqui pra você. Depois a gente pesquisa. Eu quero realmente ver. Porque eu achava que era todo... Deixa eu ver. Achou? Tá aqui, ó. Ok. Ah, realmente aqui, ó. Dá pra ver ali. Ah, Rip Curl. É, exatamente. Dá pra ver aqui. Dá pra ver? Esse aqui é o Shane Oran. Mais ou menos. Dá pra ver mais ou menos. É, tudo bem. Procura você no Google. Você já tá na internet, porra. Hoje em dia é mais fácil. Mas então, esse... Eu sou surfista ainda, né? Adoro pegar onda e tal. E aí, sempre tinha essa coisa pelo cabelo loiro. Porque quando eu era garotinho, eu tinha o cabelo liso, loiro. Só que era tipo aritana, tá ligado? Pra baixo, assim. Tipo Beatles, Ramones e tal. Mas aí, ele foi ondulando e ficando mais castanho ao passar dos anos. E eu falei, ok. Mas eu quero ter o cabelo loiro surfístico. E aí, uma vez eu toquei uma parafina lá. Ficou aquele cabelo caju deputado horrível. Ficou péssimo. E aí, eu mudei. Fui num cara que sabia pintar o cabelo e tal. E eu vi, com 16 anos, um show do David Bowie, na Alemanha. E eu vi aquele cabelo meio alaranjado, meio branco. Eu falei, esse é o cabelo pro show. That's a good hair. E aí, também eu vi o bilhado com aquela coisa punk. E tudo desse movimento punk, Vivian Westwood, The Clash, Johnny Rotten. Por exemplo, o baixista do Clash, pra mim, Paul Sermon, é o cara mais estiloso que tem, tá ligado? O guitarrista do Stray Cats também, Brandt Setzer, com aquele loiro, sabe assim? Eu sempre curti esse estilo. Então, um estilo que belezinha. E o Sid Vicious também, o Sid Vicious, quem começou com todas essas coisas... Bom, tinha o Elvis que fazia assim, né? A little bit. But Sid Vicious, naquele clipe My Way, that's, you know, that's... A referência. É a referência. Só que ali é cabelo preto. Eu fui de cabelo preto, mas eu não quis ficar vampiro por toda hora. Eu sou mais alegre, eu acho. O meu rosto, pelo meu tom de pele, acho que combina mais com o loiro. Então, foi... E veio disso daí. Então, é uma influência de tudo isso daí. Eu acho que eu sou uma junção de estilo de todas essas coisas que eu curto, sabe? E o Tóquio era muito isso também. Então, é isso. A gente é meio formado pelas nossas referências das coisas que a gente gosta. Mas eu me lembro que o show do David Bowie foi um impacto muito grande em mim. Porque era uma banda gigante, o palco era maravilhoso. E ele tinha acabado de alugar as luzes do Ozzy Osbourne, que o Ozzy tinha usado numa turnê. Então, era um negócio, tinha aquelas very lights, que na época não existia. A luz fazia assim, varria a plateia, tudo. E eu vi o público inteiro todo com aquele cabelo. É. Era o estilo que a galera copiava. E... Eu não sei nem se era uma coisa que a galera curtia, assim, sabe? Copiava, mas não no mau sentido. Copiava, queria ter aquilo. É, porque ficava legal e tal. Então, foi uma coisa assim que veio a coisa do cabelo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei... E entrei para o Tóquio e tal, eu vi que não tinha ninguém de cabelo branco aqui. Já tinha o joelho de porco que tinha, mas já tinha passado. Tinha a Xuxa Angélica, que não era cantora nem nada. Eu falei, então... Ah, cabo. Eles... É... E... É... O que foi... Amém.